Olá, torcedor, olá, amiga torcedora de futebol, tá tudo bem com você? Super Copa do Brasil é o assunto desse final de semana. Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, domingo, Mineirão, 16 horas. Qual é a expectativa pra esse jogo? Ah, ela tá muito alta, ela tá muito grande. Por quê? O campeão brasileiro, o Palmeiras, numa das viradas épicas da sua história, contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil e, assim, campeão da Copa do Brasil com muita propriedade. O que esperar de Palmeiras e São Paulo em terras mineiras? Bem, a gente, em primeiro lugar, um jogo de futebol que vai ser aberto, que vai ser pra cima. Um jogo franco, muito equilibrado, onde os detalhes vão decidir. Vai ser muito difícil ter o predomínio do Palmeiras ou do São Paulo. E o que eu tô esperando são duas equipes muito motivadas e estão com muita moral. O São Paulo acabou com o tabu, venceu o Corinthians lá na Arena de Itaquera. E repara uma coisa, a jogada do gol, sai do Arboleda, vai pro Rafinha, aquela esticada de 40 metros, o Caleri perde o ângulo, você pode ver que o zagueiro do Corinthians fecha todas as possibilidades dele e, ainda assim, ele consegue trocar as pernas e marcar o gol. Gente, a moral tá lá em cima. Você venceu o Corinthians na sua casa, acabando com o tabu desde a inauguração do estádio. O Thiago Carpini, nossa, gente, o São Paulino tá colocando ele lá no céu. E, por sua vez, o Palmeiras poupou o time titular. Aí você vai me dizer, ah, vai entrar mais descansado, é uma vantagem? É e não é, porque o São Paulo tá com mais ritmo. E ritmo de time vencedor, de time campeão. O Palmeiras pode ter mais perna. Porém, por outro lado, o Palmeiras tem um banco de reservas. O jogo contra o Bragantino, com um gol saindo no último momento ali com o Flaco Lopes, mostrou um time que tem condição de enfrentar uma equipe de Série A. E o Bragantino, uma das equipes que vai pra Libertadores da América. Então, o Abel Ferreira começa a ter em 24, algo que ele não teve em 23, um banco de reservas. E a afirmação de Flaco Lopes como referência do ataque do Palmeiras. E aí, com o Abel Ferreira tendo mais possibilidades de movimentação do seu elenco, o Palmeiras fica mais forte? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. E o São Paulo? É um São Paulo, de fato, com pegada de vencedor, com pegada de campeão? Porque imagina o São Paulo, venceu o Corinthians e se venceu o Palmeiras. Nossa, a moral vai ficar lá em cima. E se o Verdão for campeão? O Abel Ferreira pode confirmar a sua fama de empilhador de taças do futebol brasileiro. E aí, rapidinho, antes do jogo começar, coloque aqui os seus comentários, coloque aqui a sua opinião. E eu te encontro no próximo vídeo, ou na próxima live, ou no próximo short. Se inscreva aqui, curta, compartilhe. Até a próxima, tchau!